Estamos usando as luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô comando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar? Se agora a gente tá de alta O vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um déjà vu que nós entrava numa grife E assaltava tudo Eu nunca deixo ela no tédio Alugo um privado e vamo para Búzio Tem spa e um estúdio Vamo dominar o mundo Avançamos anos luz da trinta Comandando tudo no futebol Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua não entendo Eu só sei que tá chato E muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe De longe De cá Eu vim pra te ensinar Que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cara Toma o bagulho Esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira Realmente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Essa bunda é brincadeira E ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Tô comando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não quero Três minutos me check Tô comando um beckzinho a noite inteira Me ticker 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 Com ela em um cofet Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Avançamos anos do dia trinta comandando tudo no fio Dropando um doce minha noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Toto ela em um foguete de bobeira Tanto enlouquecendo o medo de você Tanto enlouquecendo o medo de eu não queira me ficar oufeira Tanto enlouquecendo o medo de eu não queira me ficar oufeira Tanto enlouquecendo o medo de eu não queira me ficar oufeira Tanto enlouquecendo o medo de eu não queira me ficar oufeira Legenda por Sônia Ruberti